Música Ai, ninguém Música Oh, oh Acai Música 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 O cara me leu com os porquê Música 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 O Facebook na minha cara, literalmente, no Facebook, na cara do meu irmão, é. Na verdade, você começa a cagar agora, né mano, pra mim não ter que ficar puxa depois. Vamos lá, Eric, morra, se ele dá nenhum dano. Não, eu não vou dar nenhum dano, tá vendo? Aí, ó. Tá bom, então, é isso. Eu já tô no vermelho, como, moleque? Tá bom, então, é isso. Eu já tô no vermelho, como, moleque? Calma, meu amigo. Eu não entendi essa mata aqui. Pode repetir? Não, retaque do outro, mano. Tem um ataque toda fora, do Cauê, esse ataque, que graça do cara. Eu acho que eu não entendi, você pode repetir? Mano, ai meu Deus do céu. Nossa! Calma. Calma. Mas minha calma, mano. Calma. Vai na calma, com calma e com jeito. Vai lá. Calma. 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 Música 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 Talvez ele é o melhor no mundo. É, eu é o do mundo. Atrás dessa muskotas apenas. Tu faz um combo incriminável, esse dogrona. Esse cara aqui não toma ataque também. Não, não toma ataque. Tio, tio, você faz combo incriminável. Não, não toma ataque.